Como podemos observar o eclipse anular do Sol? Quais cuidados devemos tomar? Espectadores desse vídeo, saudações! Essa pergunta é muito importante. O Sol é o único astro do nosso firmamento que requer cuidados especiais na hora de ser observado. Por ser uma estrela e estar muito próximo da Terra, a iluminância do Sol é muito grande. E, apesar da nossa atmosfera barrar a maior parte da radiação prejudicial à saúde e à vida do nosso planeta, parte do ultravioleta e do infravermelho chega até a superfície junto com a luz visível. Então, como podemos observar o Sol? Vamos começar pelo que não fazer para observar o Sol. Primeiro, jamais olhe diretamente para o Sol. O incômodo que sentimos não é só pelo fato do Sol ser uma luz muito intensa, mas porque também a radiação ultravioleta e infravermelho impacta diretamente nossos olhos. Segundo, jamais utilize instrumentos óticos, como binóculos, lunetas ou telescópios que não foram especialmente construídos para observar o Sol. Se, como os olhos já é perigoso, amplificando através de um instrumento ótico o risco de lesão é certo. Terceiro, evite métodos que se popularizaram no passado, mas que se mostraram fáreos e causaram lesões nas pessoas que os utilizaram. Por exemplo, observar o reflexo do Sol em uma bacia com água. O reflexo até atenua um pouco a luz do Sol, mas não impede que a luz ultravioleta e infravermelho chegue até os seus olhos. Outro método bastante difundido no passado era o uso de filmes fotográficos ou radiografias veladas. Os filmes fotográficos caíram de uso, mas as radiografias ainda existem. E, embora eles atenuem a maior parte da radiação solar, eles permitem a passagem do infravermelho. Isso significa que, embora você pense que está observando o Sol com segurança, na realidade, os seus olhos estão cozinhando. Pela mesma razão, deve-se evitar vidros escurecidos pela fuligem de vela e óculos escuros. Esses dispositivos também permitem a passagem do infravermelho e, em alguns casos, até mesmo do ultravioleta. Mas, como podemos observar o Sol, então? Existem lunetas e telescópios especialmente construídos para este fim. Porém, esses instrumentos são caros e difíceis de serem adquiridos a partir aqui do Brasil. O método seguro e barato é a construção de uma câmera de projeção, a exemplo das primeiras câmeras fotográficas construídas na história. Um vídeo específico sobre esse método será apresentado posteriormente. Outro método bastante popular é o uso de filtros especiais para observar o Sol, como os óculos de eclipse ou os filtros de densidade, a exemplo dos que estão sendo distribuídos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Contudo, os filtros devem ser utilizados com sabedoria. Eles atenuam, sim, a radiação, mas a dose recebida pelos seus olhos irá depender também do tempo de observação do Sol. Vamos todos observar o eclipse, sim, mas com os devidos cuidados e saúde. Até a próxima!